Mas de O Senhor dos Anéis vamos falar, vamos passar por uma outra superprodução, essa muito diferente, óbvio, dessa primeira obra que a gente falou, uma superprodução que está ligada a um dos maiores nomes do cinema norte-americano de todos os tempos e que, vamos lembrar, nesse período, 2002, já estava há quase 10 anos sem ser indicado pela academia e até aquele momento não tinha vencido o Oscar nenhuma vez, estou falando aqui do Martin Scorsese, um nova-iorquino que decidiu pegar uma das histórias menos repercutidas de Nova York, da constituição da cidade, e fazer um filme em cima disso, estou falando aqui de gangues de Nova York. E aí, já vou passar a bola aqui para os meus convidados, perguntando para a Raquel o seguinte, você já tinha, antes de ter assistido o filme, Raquel, você já sabia da existência desses fatos históricos? Você já tinha pensado que Nova York, em algum momento de sua história, seria aquela coisa caótica, violenta, corrupta, enfim, onde tudo dá errado? Ou, como alguns historiadores gostam de dizer, a maior favela do mundo ali na metade do século XIX? Não, eu sei que tudo tem um lado obscuro, eu sempre me afasto completamente do maniqueirismo e sei que por detrás de toda a revolução, de todos os personagens heróicos e de toda a glória, sempre tem aquele lado sujo, o lado sangrento, o lado da miséria. Eu imaginava, mas nunca tinha refletido especificamente sobre isso em relação à cidade de Nova York. Então, isso eu realmente descobri através do filme de Scorsese. Foi a primeira colaboração entre Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese, depois eles fizeram vários outros filmes, O Aviador, Ilha do Medo, O Lobo de Wall Street, enfim, deu muito certo essa parceria, eu acho que já está certo aqui. Qual é o personagem que você mais gosta? Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio ou Cameron Diaz, entre os principais, claro. Caramba, Daniel Day-Lewis, ele tem uma atuação monstruosa nesse filme, em termos de atuação. Como sempre, inclusive. Como sempre, bem colocado. Como sempre. Em termos de atuação, acho que o Daniel Day-Lewis faz um trabalho realmente extraordinário, monstruoso. Eu sinto falta de personagens femininas nesse filme, a gente só tem realmente a Jane, que é a personagem de Cameron Diaz, que é uma ladra e extremamente sedutora, mas é um universo totalmente masculino no filme. Então, eu sinto muita falta de personagens femininas. Acho que eu vou escolher ela, por isso, porque ela é a minoria da minoria do filme. Mas Leonardo DiCaprio não considera as melhores atuações, apesar que eu acho ele um excelente ator. A gente vê mesmo essa questão da vingança. Lembrando que o Escocese gostava tanto dessa história, que ele adquiriu os direitos do livro, também mais um filme baseado em livro. Eu acho que todos os filmes da nossa lista de hoje são baseados em livro, viu? Eu estou fazendo aqui uma conta rápida. Mas esse também é baseado no livro, de 1928. E o Escocese adquiriu os direitos do livro na década de 70. E esperou até que ele tivesse recurso suficiente para poder fazer uma obra que mostrasse realmente aquele submundo novaiorquino daquele século. É, e quem comprou, quem entrou nessa doideira aí do Escocese foi a Miramax, na época, que era uma Papa Oscar total. Três dos cinco filmes indicados aqui são produções da Miramax. Só o Senhor dos Anéis e o pianista, que a gente vai falar daqui a pouco, é que não eram produções da Miramax. E, inclusive, o Harvey Weinstein, que era o chefão aí da Miramax, se intrometeu no corte final do Escocese. Parece que o filme tinha, inicialmente, mais de três horas, três horas e dez. Acabou sendo reduzido, exatamente. E aí foi reduzido para duas horas e cinquenta, duas horas e quarenta e cinco, que é a duração total. Raquel, você não sempre tinha um pouco de falta dessa liga, assim, um pouco, que não fique só na questão da grandiosidade do contexto histórico? Sinto, eu sinto. Acho que o filme insinua, por exemplo, essa questão de que os personagens não são totalmente bons ou totalmente ruins. Em algum momento você até percebe um sofrimento ali no personagem do açougueiro, do Deleuze. Lewis, uma certa frustração de vida, apesar de tudo que ele conquistou. A gente percebe também que o personagem do Leonardo DiCaprio parece que, em determinado momento, ele começa a ser seduzido por aquela coisa de fazer parte daquela gangue, de ter a figura paterna de volta, uma outra figura que o protege. Eu percebo o surgimento de um vínculo entre eles dois, porque ele foi criado sem o pai, então ele vem buscar a vingança, mas essa pessoa se afessoa a ele e ele vira o protegido dessa pessoa. Então aquela carência paterna, de repente, ela acaba sendo suprida justamente por quem matou o pai. Então tem várias coisas interessantes que são abordadas muito superficialmente e que o filme não se aprofunda. Talvez justamente por isso, por ter focado muito na questão dos aspectos históricos, eu sinto falta desse aprofundamento. Concordo com você. Pois é, 100 milhões de dólares de orçamento, eles foram filmar lá na Tinetitá, em Roma. O U2, ninguém menos do que o U2 que canta música tema, música também indicada a Oscar. Dez indicações a Oscar e nenhum prêmio, nenhumzinho. O filme não conseguiu nada, é um dos maiores derrotados aí da história da academia. E aí, Raquel? Foi um pouquinho injusto? Ou não? Ok, dentro de tudo que a gente viu e dos concorrentes, talvez ficou... Dá para entender por que esse filme não conquistou nada. Eu acho que dentro dos concorrentes dá para entender. Dá para entender. Apesar de ser uma obra muito boa, acho que... Não sei, eu não tiraria estatueta de outro filme para dar para... Não tem nenhuma estatueta que eu falo, essa aqui traga de volta. Porque tem Oscar que a gente quer ir lá, pegar a estátua e dar para a pessoa que a gente acha que merece. Não tem nenhuma estatueta que eu tiraria de outro filme, não. Concordo. É um filme muito bom, mas de certa forma frustrante. Eu acho que se a academia tivesse se precipitado e dado o Oscar para ele nesse filme, ela perderia a chance de premiá-lo mais à frente por outras obras melhores. Muita gente fala que Os Infiltrados, que foi quando ele finalmente ganhou o Oscar, não é o melhor filme da carreira dele. Ok, não é mesmo. Mas é melhor do que Ganhos de Nova York, na minha opinião. Na minha opinião. Bom, pessoal, como eu adiantei aqui, o filme teve no total 10 indicações. Foi uma quantidade bastante grande de indicações. Não ganhou em nenhuma categoria, por isso que ele é um dos maiores perdedores da história. Só para ficar registrado aqui, as indicações foram. Melhor filme, melhor direção para o Martin Scorsese. Melhor ator para o Daniel Day-Lewis. Melhor roteiro original para o Jay Cox, Steve Zaylan e a Kenneth Lonergan. Ou Kenneth Lonergan. Eu acho que é masculino. Melhor direção de arte, melhor fotografia, melhor figurino, melhor montagem, melhor som. E melhor canção, The Hands That Built America, que é interpretada pela banda irlandesa U2, que na época era talvez a maior banda ou a mais... A mais...